Estava tão estônico quando ela apareceu Meus olhos que passiam agora me estremecer Meus amigos falam que eu sonho mais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que gostaram que eu sou sonhador Digo o que ela significa pra mim Se ela é um orango aqui do Nordeste Sai mas não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Sim, amor! Ai, amor! Ai, amor! Ai, 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 amor! É amor! Ai, 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 amor! Ai, 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 amor! Ai, ai, amor! Digo o que ela significa pra mim Se ela é um orango aqui do nordeste Saibas não desistam, cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simô! Ah, é amor Ah, é amor É amor Ah, é amor Ai, 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 é amor É amor Ah, é amor É amor É amor Boa noite meu povo Vem cantar e se apaixonar comigo Sozinho Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou sonhador, sem noite, sem ninguém Não sei, talvez, será se ainda pensa em mim Triste a acordar, sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu choro Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei, chorei de saudade, sem você aqui E a vida vai, e cada vez você mais longe O tempo não passa, sem você aqui Nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro, cada vez que alguém pergunta ou comenta Que você, hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Pelas ruas e avenidas Eu te procurei Se eu errei Quero te falar Na noite passada Eu fiquei Com medo de te perder Eu exagerei Estou chegando em sua casa Em frente ao teu portão Me dê apenas dois segundos Pra pedir o teu perdão Se você não abrir Se você não abrir Eu vou gritar Pro mundo ouvir Tudo foi mal entendido Eu preciso te explicar Vou escalar o Everest Lá no topo eu vou gritar Vou mover até os céus Mas preciso te falar Escuta amor Escuta amor Estou chegando em sua casa Vem em frente ao teu portão Vem em frente ao teu portão Me dê apenas dois segundos Pra pedir o teu perdão Se você não abrir Eu vou gritar Eu vou gritar Eu vou gritar Tudo foi mal entendido Eu preciso te explicar Vou escalar Eu vou gritar o Everest Lá no topo eu vou gritar Vou mover até os céus Mas preciso te falar Me escuta amor Me escuta amor Me escuta amor Zé Ovo CDs Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Este sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Ah, eu só menti pra não sofrer Ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Este sonho inventei Este sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei A solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Zé Ovo CDs Fale quem quiser falar Eu não estou nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Fale quem quiser falar Eu não estou nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Eu bebo e choro Choro de saudade dela Eu bebo e choro Morro de amor por ela Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando O garçom expulsando Me dizendo esqueça, ela não vai voltar Ela não vai voltar Ela não vai voltar Música Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Os carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer o seu coração Que vai se congelando com o frio da solidão E o remédio ao meu calor E o remédio ao meu calor Que pode até morrer Eu já me acostumei Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim Vai ser demais Quando procurar Em outros braços Tenta me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Os carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer o seu coração Que vai se congelando com o frio da solidão E o remédio ao meu calor Que pode até morrer Infectado de paixão Na falta desse meu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu Você vem implorar O meu amor de toca Já era perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu A distância doeu Você vem implorar O meu amor de toca Já era perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim Fica comigo Meu mel Tira o anex das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Nossos sonhos Nossos sonhos Enfim Quis fazer Tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel Eu não diga adeus Não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu amor E pra sempre ser o seu sol Chega mais pra eu olhar Chega mais pra eu olhar Vem pra sempre ser o ser, só Vem pra comigo, meu mel Tiro a Deus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, você é um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor Vem pra sempre ser o ser, só Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo Que fica sem o seu amor E pra sempre ser o ser, só Zé Ovo CDs Coisa mais errada que a gente faz É ter um amor E querer muito mais Fazendo chorar quem gosta da gente Eu entrei na onda Pra mim deu teu amor Eu vendo um palhaço Não lhe dei valor Isso eu joguei tudo fora Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Acredito 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 Eu perdi De uma mulher Estou pagando o erro que eu cometi Pois eu não sabia que era feliz Por isso eu joguei tudo fora Deu a tua vida, me deu teu amor E eu peito um palhaço, não me dei valor E se eu joguei tudo fora Eu perdi E todo dia me acordava cedo Eu perdi Que um dia colocou uma aliança em meu dedo Eu perdi A mulher que mais me amou E troquei Seu amor sincero por um amor paga fundo Eu perdi E todo dia me acordava cedo Eu perdi Que um dia colocou uma aliança em meu dedo Eu perdi A mulher que mais me amou E troquei Seu amor sincero por um amor paga fundo Isso aconteceu comigo Acredite se quiser Nunca escove o amor De uma mulher Amigo locutor Toque aí no rádio uma canção daquela Que ofereço para a mulher mais bela E diz aí que eu estou pensando nela Lógico Estou ouvindo o seu programa aqui no carro Estou pensando nela e som para lutar Toco uma canção que fale só de amor Toque agora Toque agora Estou quase chegando em frente à casa dela Vou aproveitar e declarar pra ela Preciso que você me faça esse favor Amigo locutor Toque aí no rádio uma canção daquela Que oferece para a mulher mais bela E diz aí que eu estou pensando nela Caro locutor Fala aí no rádio Pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Lógico Lógico Estou ouvindo o seu programa aqui no carro Estou pensando nela e som para lutar Estou ajudando Estou ouvindo o seu programa aí E diz aí que eu estou dizendo Si, como eu estou pensando nela Estou ouvindo o seu programa Estou ouvindo o seu programa Estou ouvindo o seu programa Estou ouvindo a mim E diz aí que eu estou pensando nela Por favor mais bela, e diz aí que eu estou pensando nela, cara o locutor, fala aí no ar, pra ela saber, que tem um cara que não para de beber, está quase morrendo de amor por ela, amigo O locutor, toque aí no rádio, uma canção daquela, me oferece para a mulher mais bela, e diz aí que eu estou pensando nela, cara o locutor, fala aí no ar, pra ela saber, que tem um cara que não para de beber, está quase morrendo de amor por ela Está quase morrendo de amor por ela Está quase morrendo de amor por ela Sentado no bar da esquina, me vejo na memória as lembranças daquela menina, que um dia eu amei Eu olho pro casal do lado, e o coração só fica alado, em silêncio, a todo momento Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer, se eu aqui sozinho lembro de você, e o casal do lado me lembrar nós dois Então nessa noite o que resta pra mim é beber, quero tomar todas até perceber, que está curado o meu coração Garçom Garçom, me traz uma garrafa de cerveja, que hoje eu não levanto dessa mesa, enquanto não esquecer até o nome dela Garçom Garçom Garçom, me traz uma garrafa de cerveja, que hoje eu não levanto dessa mesa, enquanto não esquecer até o nome dela Garçom 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 Aproveita e me traz uma canção, me vindo, quero esquecer seus beijos e os seus carinhos, e as promessas que nenhum de nós confia Eu olho pro casal do lado, meu coração só fica alado, em silêncio, a todo momento Me diz agora o que é que eu faço pra te esquecer, se eu aqui sozinho lembro de você, e o casal do lado me lembrar nós dois Garçom 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 Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão O guarda me parou, desceu do carro, cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei meio papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou, olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda, dei um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva a culpa Você quer me prender, me prender, me prender Eu vou lá, eu não posso mais viver sem ela Eu vou lá, eu não posso mais viver sem ela Você quer me prender, me prender, me prender Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão O guarda me parou, desça do carro cidadão No documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei, veio um papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou, me olhando ele falou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça sua história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amiga, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei seu guarda, deu tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me prender, me prenda Mas a foto dela devolva, por favor Por favor, por favor Por favor Se você quer me prender, me prender, me prender, me prender, me prender Meus olhos brilham quando te vejo Meus lábios tremem de desejo As pernas bombeiam quando sente o teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você não sente nada por mim? Os meus sentimentos só falam de você Eu só tenho medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor É amor É amor É amor É amor É amor O meu corpo te procura É amor 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 Vai sofrer No meio da noite A dor me consome No meu desespero Ao grito Seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói Mas Preciso tanto No seu amor E com ele eu tenho Paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Zé, ou você Você jamais me perguntou De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Não importa O chapa sou O que importa É saber O que importa é saber Aonde vou Vem, é senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Pega o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Vem um violão que é pras noites e lua Vem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meia senhorita Vem morar comigo, meia senhorita Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Vem um violão que é pras noites e lua Vem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meia senhorita Vem morar comigo, doce meia senhorita Vem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, meia senhorita Comigo! Comigo! Eu sei que é muito tarde, na hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho Eu saí do meu trabalho e em um bar então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa Incendei quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa que eu não pensava ouvi jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa que eu não pensava ouvi jamais E descobri que aquele estranho te conhecia bem demais Não adianta chorar, não adianta sofrer Não adianta chorar, não adianta sofrer Você sabe muito bem quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu 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 Se sente acompanhada Por isso, às vezes, sempre necessito Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De quem me sentiria descoberto A minha pele Vale a espinha aos poucos Me alicia o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez O rosto de igual a ventania Yolanda 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 Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar, pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Te quero pra mim Viajar o teu prazer no seu mar azul Então acender ainda mais esse texão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro, o suor no nosso amor Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Eu te quero pra mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar esta louca paixão Eu te abraçar Eu te abraçar Te quero pra te beijar Te quero pra te beijar Deus, como quer essa mulher pra mim Deus, como quer essa mulher pra mim Como ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistada Me apaixonei somente olhar Quando quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Só pra te amar Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Com ela vou até o fim Essa nordestina sabe conquistada Me apaixonei somente olhar Quando eu quero algo Quando eu quero algo eu vou além Não me interessa a ninguém Só ela me interessa a ninguém Só ela me faz Ah, meu amor Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Seja como for Se queres ficar no nordeste Serei o seu cabra da peste Por você eu faço tudo Só pra te amar Só pra te amar Que era tão lindo Que era tão lindo E se acabou Hoje é tão lindo Hoje é tristeza que escreve A nossa história Nas paredes da memória Só um vazio sem você Ainda escuta Ainda escuta a sua voz Chama meu nome A saudade me consome Porque você não está aqui Tantos planos e desejos Mal vividos Hoje o que está comigo É só a dor da solidão Não faz sentido eu viver Sem teu amor A minha vida não existe sem você Como eu preciso de você Meu grande amor Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Ainda escuta a sua voz Chama meu nome Chama meu nome A saudade me consome Porque você não está aqui Tantos planos e desejos Mal vividos Hoje o que está comigo É só a dor da solidão Não faz sentido eu viver Sem teu amor Sem teu amor A minha vida não existe sem você Como eu preciso de você Eu preciso de você Meu grande amor Meu grande amor Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Não faz sentido eu viver Não faz sentido eu viver Sem teu amor Não faz sentido eu viver Sem teu amor Volta pra mim Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Volta pra mim Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo teonde eu descobrir Eu não consigo te esquecer Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL